Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente faz uma análise de variança multivariada, ou seja, uma manobra, em um experimento em esquema fatorial, no delinhamento em blocos casualizados. É muito importante vocês assistirem a aula anterior, quando a gente fez isso no experimento em VVC, sem ser em esquema fatorial, porque muitas das coisas que nós falamos lá é requisito para a gente entender essa aula aqui de hoje. Mas para quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e vamos começar aqui a nossa aula. Iniciando, vamos lá, vamos imaginar que a gente tem um experimento em esquema fatorial 3x2 em VVC, onde nós avaliamos 3 diferentes níveis aqui do fator A, 3 profundidades de envolvimento, por exemplo, e 2 níveis no fator B, com e sem estevo. Em um experimento com 3 blocos, a gente avaliou o teor de nitrogênio e o teor de fósforo na folha. Então, vamos imaginar que esse aqui é o nosso exemplo, duas variáveis expostas, fatorial duplo, 3x2 com 3 repetições. Nesse caso, nós já falamos que a gente tem o nosso modelo estatístico, pode ser escrito em sua forma matricial, que nos traz aí uma vantagem do ponto de vista analítico, onde a gente vai conseguir obter a nossa manobra por meio de álgica de matrizes. Nós já falamos que Y são os nossos valores observados, a nossa variável resposta, que nesse caso é nitrogênio e fósforo, e a nossa matriz de incidência. A gente já falou isso também numa aula anterior, que nada mais é do que cada um dos nossos efeitos, que a gente está considerando o nosso modelo estatístico, na sua forma algébrica. Esse daqui está na aula 5.0. Então, nós temos M com o efeito da média, a nossa média é uma constante, então a gente põe 1 para todo mundo. Nós temos aqui fator A, nós temos três níveis, então eu coloquei aqui três colunas. 1, para quem recebeu o nível 1 do fator A, aqui na primeira coluna. Na segunda coluna eu vou pôr 1 só para quem recebeu o efeito do, ou melhor, recebeu o segundo nível do fator B, e na terceira coluna só para quem recebeu o terceiro nível do fator A. Para esse B1 e B2, eu vou colocar 1 na primeira coluna para todo mundo que recebeu esterco, e 2 na segunda coluna aqui, eu vou colocar 1 apenas para quem não recebeu o esterco, e 0 para os demais. Esse A1, B1, A2, B2, que são esses outros valores que a gente tem aqui, vão ser todas as combinações possíveis entre os níveis do fator A com os níveis do fator B. Se eu tenho esse peso de alimento em esquema fatorial 3 por 2, nós vamos ter 6 tratamentos, 6 combinações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. E para cada uma dessas nossas combinações, nós vamos ter aqui o valor 1 e 0 aqui, se não se tratar de uma dessas combinações. Nosso efeito de blocos é o que eu estou chamando aqui de R1, R2, R3. Então, 1 na primeira coluna, 1 para quem é do bloco 1, 2 na segunda coluna, eu coloco 1 para quem é do bloco 2, e na terceira coluna, eu coloco 1 para quem é do bloco 3. Então, a gente tem aqui nossa matriz de incidência. Por meio dessa matriz de incidência, nós vamos conseguir obter nossa soma de quadrados de produtos utilizando o mesmo raciocínio que a gente utilizou na aula anterior e lá na playlist chamado curso de análise de regressão multivariada. Curso de regressão multivariada, na verdade. Nós já tínhamos visto lá nesse artes experimental que na ANOVA nós tínhamos soma de quadrados e quadrados médios e na última aula a gente falou que quando a gente está trabalhando com a ANOVA, a gente vai ter matriz de soma de quadrados e produtos, que a gente está chamando de SQP. E nós vamos aprender como que a gente consegue fazer isso. Então, no modelo matricial, nós já falamos que a gente consegue utilizar Y, que é igual a Xβ mais Z, onde nesse Xβ, nesse modelo matricial, que a gente chamaria de fonte de variação modelo. De forma que nós poderíamos iniciar fazendo uma análise de variança, onde nós teremos como fonte de variação modelo e resíduo e total. Esse modelo, que tem 7 graus de liberdade, mais para frente a gente vai decompor ele em fator A, fator B, A vezes B e efeitos de blocos. Tudo bem? Mas para facilitar o nosso raciocínio, para a gente não precisar utilizar muitas formas, vamos tentar pegar esse raciocínio geral aqui, que não será muito útil. Então, vamos iniciar, obtendo a nossa matriz de soma de quadrados e produtos para o modelo, depois a gente vai obter o total e depois a gente vai obter o resíduo por diferença. E mais para frente a gente vai decompor esses graus de liberdade, essas somas de quadrados, em fator A, fator B, A vezes B e blocos. Então, vamos lá. Nós vimos na última aula que para a gente obter soma de quadrados e produtos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter a nossa correção. Tudo bem? Essa correção é o que eu estou chamando aqui de RU. Na última aula eu chamei de R, a parêntese, M. Isso é só uma marcatura, não interessa muito. Esse RU é o seguinte, eu consigo obter meu valor de beta fazendo álgebra de matrizes, considerando como x apenas essa primeira coluna onde eu vou ter 1 para todo mundo. Se nós fizermos isso, considerando aqui a transposta apenas desse vetor, contendo o valor 1, que multiplica ele mesmo, e depois pega o inverso disso, multiplica para a transposta desse vetor, que multiplica por y, sendo y nossos valores observados. Fazendo isso, a gente vai chegar no valor de beta, nos nossos coeficientes. Se eu pegar beta e multiplicar a transposta desse vetor por x'y, nós vamos conseguir chegar aqui nesse RU. Ou então eu faço x beta, vou ter meu y predito e faço y'y, que nem a gente aprendeu na última aula. A gente também vai chegar aqui nesse mesmo valor. Repetindo, a gente consegue chegar nessa correlação fazendo beta' x'y, sendo esse beta que a gente obteve aqui. Ou então a gente consegue fazer nosso y chapéu, nosso y predito, que é igual a x beta. E depois a gente pega esse y predito e faz a transposta dele que multiplica ele mesmo. A gente vai chegar nesses mesmos valores. Então vamos lá. Para me enxergar na minha soma de quadrados de produtos do modelo, nós vamos considerar toda essa nossa matriz de incidência, que vai ser o meu x, vou fazer x'x, o inverso disso que multiplica x'y e vai chegar no valor de beta. Vou pegar esse valor de beta e vou multiplicar por x, onde vai ter meu valor de y predito. Vou pegar esse valor de y predito e faço a transposta dela que multiplica ela mesmo, menos a correção, que é aquela matrizinha que a gente obteve no slide anterior. E a gente chega na soma de quadrados de produtos do nosso modelo. Seguindo o mesmo raciocínio, para a gente enxergar na soma de quadrados de produtos total, basta nós fazermos y'y, então eu considero essa minha matriz aqui, y, menos a nossa correção. Fazendo isso, a gente enxerga na soma de quadrados de produtos total. Se vocês forem na aula anterior, a gente chegou nessa soma de quadrados de produtos total de uma forma um pouquinho diferente. Mas a gente chegaria aqui no mesmo resultado, tudo bem? Então, resumindo, a gente pega o nosso valor observado, multiplica essa matriz, transporta essa matriz por ela mesmo, menos a nossa correção, a gente chega nisso. A do resíduo a gente sempre obtém por diferença. Vai ser soma de quadrados de produtos total, menos soma de quadrados de produtos do nosso modelo. Fazendo isso, nós conseguimos chegar aqui na nossa matriz de soma de quadrados de produtos do resíduo, tudo bem? Continuando o raciocínio, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos decompor esse grau de liberdade, essa soma de quadrados de produtos em fator A, fator B, A vezes B e prós. A gente obteve essa soma de quadrados aqui de modelo, essa fonte de variação modelo, só para facilitar a obtenção aqui do resíduo por diferença. Na hora que eu vou obter esse A, B e a interação, A vezes B, a gente pode considerar diferentes algoritmos, diferentes metodologias. A gente tem soma de quadrados de produtos do tipo 1 ou do tipo 2, não confunda isso com erro do tipo 1 e erro do tipo 10, que não tem nada a ver, e tem também soma de quadrados de produtos do tipo 3 e do tipo 4. Só que a gente vê aqui do tipo 1 e do tipo 2, a título de exemplo, a gente consegue ver algumas diferenças. Na aula anterior, a gente aprendeu o que seria esses R, A dado U, B dado U, A. Vou entender bem. Quando eu utilizo esse SQ do tipo 1, a gente está trabalhando com um modelo sequencial, com uma forma sequencial de resolver os nossos problemas, onde eu vou ver se vale a pena eu adicionar A, dado que o meu modelo eu já considerei a nossa constante, que é U, se vale a pena eu adicionar o efeito do nosso fator B, dado que eu já adicionei o U e o A, e se vale a pena eu adicionar A e B, dado que eu já adicionei U, A e B ao nosso modelo, e se vale a pena eu adicionar o efeito de R, dado que eu já adicionei U, A, B e AB. Para quem já assistiu a minha playlist de curso de análise, ou melhor, curso de regressão multivariada, vai ver que a gente fez uma coisa aí, seguindo mais ou menos essa sequência, lá naquelas análises de variança, tudo bem? Nesse caso aqui, do tipo 2, é diferente. É o seguinte, eu vou saber se vale a pena eu adicionar o meu efeito de A, se no meu modelo eu tiver considerado o efeito da minha média, o efeito do meu fator B. Aqui a gente vai saber se vale a pena a gente adicionar o nosso, ou melhor, se vale a pena a gente considerar no nosso modelo, o efeito do fator B, dado que eu adicionei o efeito de A, então o valor que a gente vai achar aqui não vai diferir dessa soma de quadrados de produtos, e se vale a pena adicionar A e B, dado que eu tenha adicionado o restante. Então a única coisa que mudou do SQ, P, do tipo 1 e do tipo 2, é essas duas primeiras fontes de variação aqui. Aqui vai ser A depois de adicionar U, aqui vai ser B depois de adicionar U e A, então a gente só vai aumentando os nossos números de parâmetros aqui, por isso que eu falo que é sequencial. Nesse outro aqui, a gente vai saber, quando a gente vai testando um efeito simples, se vale a pena eu utilizar um determinado efeito simples, aqui no caso, da nossa fator A, após eu ter considerado o fator B no nosso modelo. E aqui o contrário. Isso daqui, pessoal, tem implicações diretas, então, tal como vocês viram eu falando aqui, nos nossos testes de hipóteses, a gente está considerando do tipo 1 ou do tipo 2. Isso, para quem quiser fazer um estudo um pouquinho mais detalhado, vocês vão conseguir achar isso, utilizando como palavra-chave, o modelo linear geral, ou GLM, lembrando que esse GLM de modelo linear geral não tem nada a ver com aquele GLM lá do R, que seria modelo linear generalizado, tudo bem? Então, no GLM, modelo linear geral, vocês vão ver de uma forma mais profunda sobre esse raciocínio aqui. E para a gente obter essa soma de quadrados de produtos, vamos considerar nesse nosso exemplo, essa do tipo 2, nós vamos ver que para eu obter meu efeito de A tendo adicionado no meu modelo o A e B, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui um modelo, vou obter o meu R considerando o A, o U e o B, depois vou obter meu R considerando apenas o U e o B, e subtraindo esses dois, a gente vai saber qual é o efeito que a gente tem de considerar o A no nosso modelo, sendo que antes eu adicionei o U e o B. Da mesma forma aqui, eu vou fazer um modelo considerando o meu B, o U e o A, e vou subtrair essa matéria de soma de quadrados de produtos daquela onde eu tinha apenas o U e o A. Aí a gente vai saber o nosso efeito de B. Nesse caso aqui, eu vou achar a minha interação, dado o A e B, então essa soma de quadrados de produtos nada mais será do que a minha matéria de soma de quadrados de produtos, considerando o U, o A, o B, o A e o B, menos aquela que tem apenas o U, o A e o B, por diferença. Então a gente vai achar o efeito de A vezes B. Nesse caso aqui, eu pego a minha soma de quadrados de produtos do modelo, que a gente já obteve lá atrás, ou seja, considerando toda a nossa matriz de incidência, menos aquela que tem apenas o U, o A, o B e o A vezes B, e a gente vai encontrar aqui o nosso efeito de blocos. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu considero o A, B, A vezes B e bloco, eu vou considerar toda essa nossa matriz de delineamento. Então eu vou obter meu beta, considerando a transposta dessa matriz x, que multiplica ela mesmo, faço o inverso disso e multiplico por x'y. Fazendo isso, a gente chega em beta. Depois que a gente chega em beta, eu posso pegar essa matriz e multiplicar por x'y e a gente vai conseguir chegar aqui, nessa nossa matriz, que tem a soma de quadrados e produtos. Na verdade, essa matriz aqui, de efeitos quadráticos, considerando todos esses efeitos. Lembrando que, tal como a gente fez na aula anterior, também poderia obter meu y predito, fazendo x'beta e depois eu poderia pegar esse y predito e fazer y'y. A gente ia chegar nesse mesmo valor. Qualquer coisa, assista aí a aula anterior, que vocês vão entender o que eu estou falando. Duas formas de a gente chegar nessas mesmas estimativas. Fazendo y'y, nosso y predito, ou multiplicando isso daqui. Continuando aqui com o raciocínio, então, a gente chegou nesses valorzinhos aqui. R, U, A, B, A, B, bloco. Então, eu considerei todas as minhas colunas aqui da minha matriz de incidência. O raciocínio é muito simples. Se eu quero obter uma, desconsiderando meu efeito de blocos aqui dentro, basta eu desconsiderar as colunas referentes ao nosso efeito de blocos, de nossa matriz de incidência, obter o beta, considerando como x'al todas essas colunas restantes. Depois que o objetivo e o beta eu jogo nessa fórmula, a gente obtém esse R, U, A, B, desconsiderando o efeito de blocos. Se eu quero ter meu R considerando apenas o efeito de U, que é a nossa média, o A, que são os níveis do fator A, e o B, que são os níveis do fator bloco, a gente vai desconsiderar todo o restante aqui, com o efeito de blocos e da interação. E jogando aqui na formulazinha, a gente chega do R, de U, A e B. Se eu quero ter apenas o R de U e A, então nós vamos considerar como matriz de alinhamento apenas isso daqui. Obtendo o beta e depois jogando aqui na formulazinha, a gente chega nisso. E se eu quero obter meu R de U e B, então eu vou considerar aqui apenas a minha primeira coluna, e essas outras colunas aqui como sendo minha matriz de alinhamento, jogo aqui na formulazinha, acho o valor de beta, jogo aqui nesse valorzinho, e chego no valor de R, U, A, B. São esses valores aqui. E o que a gente vai fazer? Para a gente obter a soma de quadrados e produtos de cada uma dessas fontes de variação, vai ser apenas pegar essas matrizinhas anteriores que a gente obteve lá, e subtrair dessas outras que a gente tem aqui, e a gente vai conseguir chegar nas nossas matrizes, soma de quadrados e produtos, que nos leva a isso aqui. Então vocês podem fazer as pontinhas, vocês vão chegar aqui nesses mesmos valores, onde a gente aprendeu então todo o nosso raciocínio para enxergar essa nossa matriz de soma de quadrados e produtos, considerando esse método tipo 2. Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer isso lá no R, tudo bem? Mas vamos lá. Após o momento que a gente vai fazer a nossa análise de variança, esses nossos testes de hipóteses, eles são feitos considerando aproximações do teste F, porque na análise univariada a gente tem duas varianças, quadrado médio de tratamento, quadrado médio de resíduo, a que faz a razão entre as duas, a gente chega no último, único valor de F. Nesse caso a gente tem duas matrizes, uma matriz de varianças e covarianças associadas ao tratamento, outra matriz de variança e covariança associadas ao resíduo e a razão disso nos dá uma matriz também. E essa matriz, a gente utiliza algumas aproximações para a gente conseguir verificar se aquele nosso efeito é significativo ou não do ponto de vista multivariado. Então existem vários testes que a gente pode utilizar, várias aproximações do teste F, como o critério de Wilkes, de Pillai, de Rotelin, de Roy. Mais para frente a gente pode falar sobre cada um desses testes individualmente. Mas a gente pode só acrescentar aqui que cada um desses testes considera diferentes princípios, diferentes raciocínios e dependendo do caso em que eles são aplicados, alguns tendem mais ao erro do tipo 1, outros tendem mais ao erro do tipo 2. Então é isso. Na próxima aula nós vamos aprender como que a gente consegue fazer essas análises, obter essas manovras lá no R. Lembrando que a forma como a qual eu vou ensinar vocês ao que fazer isso lá no R é considerando aquele método lá da soma de quadrados por luz do tipo 2. Tudo bem? Então é isso. Até a próxima aula.